Oi, bem-vindos a mais uma videoaula nossa, videoaula de número 10. Eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos abordar sobre os filos acantocéfala e entoprócta. Então aqui, só para retomar, esse circulado em vermelho são os filos que nós já abordamos. E hoje nós vamos falar sobre o filo acantocéfala. Nesse cladograma que está aqui demonstrado, ele não apresenta o filo entoprócta. Por muito tempo ele foi considerado até parte do filo briozoa que está aqui. Mas ele se situaria aqui, considerado como blastocelomado e estaria junto com esses pseudocelomados ou blastocelomados. Então, nesse primeiro momento da aula nós vamos falar sobre o filo acantocéfala. E na segunda parte da aula vamos falar sobre o filo entoprócta. Então aqui algumas características gerais desse filo acantocéfala. Eles pertencem ao reino animalia, subreino iumetazoa. O nome deles, esse nome, ele significa canta, espinhoso, e cefale, cabeça, que faz referência a uma estrutura que eles apresentam chamada de probócide. Que é essa estrutura nessa figura que eu coloquei aqui. Que é essa probócide, ela apresenta espinhos, ganchos na sua extremidade e tem uma finalidade de fixar na sua presa. Porque esse filo, eles são grupos de animais parasitas e parasitas obrigatórios. Eles vivem dentro de outros organismos. Então esses ganchos nessa probócide, eles vão auxiliar aí na fixação desses indivíduos nos organismos que eles parasitam. Lembrando que essa probócide, que o filo nemértia, vocês viram também, se vocês observarem na nossa aula sobre o filo nemértia, eles também são um grupo que apresentam uma probócide eversível. Só que a probócide desse grupo nemértia, ela era utilizada para a captura de presas. No caso de acantocefala, eles são indivíduos que não apresentam aparelho bucal. Eles realizam a maior parte das suas trocas gasosas, alimentação por difusão simples. Então essa probócide, ela só tem essa finalidade nesse grupo aqui, que é de se fixar no seu hospedeiro. Voltando aqui, eles pertencem ao clado guinatífera, mas eles são um grupo muito controverso, porque existem várias características nesse grupo que já enquadrou a cantocefala como a subclasse de rotífera. E eles apresentam características em comum que agrupavam a cantocefala como subclasse. Por muito tempo ele foi colocado como um filo distinto e na atualidade alguns autores colocaram a cantocefala novamente como uma subclasse de rotífera, mas ainda existe muito a se descobrir, a se estudar sobre esse grupo de animais. São em torno de 1.200 espécies. A maior parte das espécies, elas apresentam um tamanho menor que 20 centímetros, mas algumas podem chegar até 60 centímetros. Como eu já mencionei, eles são parasitas intestinais obrigatórios, divertebrados, mas eles apresentam uma fase, para conseguir completar o seu desenvolvimento, eles precisam de um hospedeiro intermediário, senão eles não conseguem completar o seu desenvolvimento. Mas o seu hospedeiro em definitivo são os vertebrados. Então, o seu hospedeiro intermediário são sempre artrópodes, sejam eles crustáceos ou insetos, que pertencem ao filo artrópode, ao grupo dos artrópodes. Esse grupo acantocefala, eles apresentam três classes, é um grupo relativamente pequeno. Dentro dessas três classes, paleocantocefala, normalmente eles são hospedeiros de vertebrados. Esse grupo arqueacantocefala, são hospedeiros de aves e mamíferos. E um terceiro grupo, euacantocefala, eles são hospedeiros de peixes, anfíbios e répteis, mais comum. Aqui uma foto, uma figura, provavelmente de microscopia eletrônica, mostrando a probósside desse indivíduo, uma probósside eversível. Ela fica guardada numa cavidade e quando ele vai se fixar, ele tira essa probósside da cavidade. E essas duas figuras mostram essa probósside com os seus ganchos. E esses ganchos, eles também são muito importantes, além desse indivíduo para se fixar em um organismo, são importantes para os taxonomistas, porque a identificação de diferentes espécies se dá por esses ganchos, a conformação desses ganchos, a maneira como eles estão distribuídos nessa probósside, vão auxiliar aí nesse processo de identificação das espécies. E as principais características desse grupo? Eles são bilaterais, como já mencionei em vários outros grupos. Tem esse formato vermiforme, são tripoblásticos, que apresentam aí os três camadas, né, ectomésio e endoderme. Blastocelomados, como eu mencionei na aula de número 9, se vocês tiverem um pouco de dúvidas sobre esse termo blastocelomado, eu sugiro que assistam essa aula, que eu dou uma explicação mais detalhada. Então, blastocelomados é porque eles não apresentam o celoma, né, a cavidade dividida aí por uma membrana chamada de peritônio. Então, esse blastoceloma, ele é uma cavidade não dividida, onde todos os órgãos ficam disponibilizados desse organismo dentro dessa cavidade. O trato digestivo é ausente, como eu mencionei, eles também não apresentam boca. A maior parte de todos esses processos, seja nutrição, circulação, troca gasosa e excreção, são realizados por difusão, eles são organismos bem simples, né. Alguns podem apresentar protonefrídeo, mas a maioria, esse protonefrídeo é ausente, o protonefrídeo, que é uma estrutura que auxilia na excreção, mas a maioria pode não apresentar. O sistema nervoso é um sistema nervoso bem simples, apresenta um cérebro e nervos laterais. Com relação à reprodução, eles são dióicos, os indivíduos apresentam dois sexos, sexos separados, né. O macho e a fêmea são separados, distintos. Apresentam um certo dimorfismo sexual, onde fêmeas são maiores do que machos. Os machos, eles podem produzir uma glândula chamada glândula de semento, que vai ser importante durante a cópula, que aí o macho, ele coloca os espermatozoides e ele secreta uma substância através dessa glândula de semento, que é para tampar ali a região genital da fêmea. Então, a fertilização interna, como todos os grupos que eu mencionei na aula anterior, de aula número 9, que a fertilização também era interna. Aqui, nessa figura, mostrando como que seria o ciclo de vida, porque eu mencionei para vocês que esses organismos, eles apresentam, eles precisam de um hospedeiro, eles são, é obrigatório essa relação com o seu hospedeiro, e só que para poder se desenvolver, eles precisam de um hospedeiro intermediário. Então, o que acontece? Nessa figurinha aí, que tem uma tartaruga, essa tartaruga, ela está infectada com esses organismos, com esse acantocéfalo. Então, esses acantocéfalos, eles atingem essa fase adulta dentro dessa tartaruga, eles vão se reproduzir, a fertilização é interna, essa fêmea, ela vai escolher os melhores embriões, e ela vai liberar esses embriões, porque eles ficam localizados no trato digestivo. Então, ela vai liberar esses embriões, que através do trato digestivo, vai sair pelas fezes. E quando ela libera esses embriões, eles estão no estágio que a gente denomina de estágio acantor. E para ele continuar se desenvolvendo, ele precisa que um artrópodo ingira eles, que no caso aqui dessa figurinha esquemática, é um indivíduo chamado do grupo dos crustáceos, um ostracoda. Ele vai ingerir esse acantor, e esse acantor vai terminar, vai continuar se desenvolvendo dentro desse crustáceo. Só que não necessariamente a tartaruga vai ingerir diretamente esse crustáceo. Esse crustáceo vai ser ingerido por um caracol, e esse caracol vai ser ingerido pela tartaruga. Então, esse caracol a gente chama de hospedeiro transportador, que para poder chegar na tartaruga, precisa passar pelo caracol, porque a tartaruga se alimenta do caracol. Então, o caracol é considerado um hospedeiro transportador, mas o desenvolvimento desse acantor, ele continua dentro do crustáceo. E ele só vai atingir a fase adulta dentro da tartaruga. Então, quando a tartaruga ingerir o caracol, que esse indivíduo vai terminar o seu processo de desenvolvimento e chegar no estágio adulto. Então, nós temos aí o hospedeiro definitivo, intermediário, e algumas vezes pode apresentar esse transportador que faz esse intermédio. E com relação à filogenia, que eu mencionei na aula de número 9, há outros dois grupos, na guinatostomulida e rotífera, que junto com o microginatozoa e a cantocefala, eles formam um grande clado chamado de guinatífera. E esse cladograma é para mostrar para vocês o que levou à formação desse grupo chamado de guinatífera. A principal característica foi devido a esse complexo aparato mandibular faríngeo que esses grupos apresentam. Vocês observaram aqui, tem uma figura para cada grupo, guinatostomulida, microginatozoa, cantocefala e rotífera. No caso de a cantocefala, como eu mencionei anteriormente, eles não apresentam aparelho bucal, por isso que tem o tracinho. Mas, para a definição desse clado, a principal característica foi o aparelho bucal semelhante, único, o aparato bucal único, entre esses grupos de indivíduos que levou à formação desse clado chamado de guinatífera. A cantocefala, como eu mencionei anteriormente, ele é um grupo muito complicado, muito controverso. Como eu já disse, em alguns livros vocês vão encontrar ele como subclasse de rotífera. Aqui, o que nós podemos observar? Temos aí uma politomia. Vocês assistirem a aula de número 2, onde eu explico um pouco mais sobre os tipos de cladograma. Porque o que a gente sempre espera chegar é uma dicotomia, quando a gente tem dois organismos bem diferenciados. A gente consegue diferenciar dois grupos, distinguir dois grupos. Nesse caso, a cantocefala, ele está muito próximo de rotífera. Os dois são grupos irmãos. E a gente tem essa outra espécie aqui, seisom, que ela é uma espécie de rotífera, mas também muito controversa. Ela se aproxima dos dois grupos. Então, ainda não é muito definido. Alguns autores colocam a cantocefala como subclasse de rotífera, outros como um filo distinto, mas ainda tem muito a se descobrir e se desvendar. Esse outro cladograma aqui, ele é tirado do livro Brusca e Brusca, de 2016, que foi lançado esse ano. E é o livro de invertebrados. E ele coloca já a rotífera como, a cantocefala como uma subclasse de rotífera. Mas também, todos eles fazem pertence ao mesmo clado, chamado guinatífera. Microginatozoa, nós não vamos mencionar em aula. Quer dizer, eu não vou citar as principais características desse grupo, porque ele é um grupo relativamente novo. As primeiras espécies foram aí, ele foi descrito em 2000, em torno de 2000, no ano 2000. Então, tem poucas informações sobre esse grupo. Ele é um grupo pequeno. Mas eu só comentar aqui, para vocês saberem da existência dele, que ele compõe esse grande grupo, esse clado chamado guinatífera. E agora, vamos para o segundo filo da aula de hoje, o filo Entoprócta, também pertencente ao reino Animália, subreino Eumetazoa. O seu nome, Entoprócta, deriva do gregos, ento, que significa dentro, e próctos, que significa anos. Fazendo referência aí à maneira como funciona esse indivíduo. E eles também eram chamados de cantozoa. Ele é um filo problemático com relação a apresentar celoma, ou ser blastocelomado. Nessa aula, eu o considero como blastocelomado, mas existe toda uma controvérsia com relação a isso, que alguns autores falam que ele é um acelomado primitivo, porque ele apresenta um mesenquima dentro de uma cavidade. Ele não tem celoma, não é uma cavidade dividida, mas ele apresenta um mesenquima, que aí surge essa controvérsia dele ser um blastocelomado ou dele ser acelomado. Então, alguns autores dizem que é um acelomado primitivo e outros blastocelomado. Mas aqui eu considero ele como um blastocelomado, segundo a literatura que eu sigo. Eles já foram, o entoprócta, considerados no filo briozoa, parte desse filo dos briozoários, por várias características semelhantes que eles apresentam. De maneira geral, eles são organismos bentônicos, ou seja, eles vivem no substrato dos ambientes aquáticos, próximo ao substrato aquático. E eles podem ser tanto solitários quanto coloniais. E aí as formas coloniais podem ficar também fixadas a diversos substratos e todos eles são marinhos. São 150 espécies descritas, que caracterizam um filo pequeno, e eles são divididos em quatro famílias. E dessas quatro famílias, três são coloniais. E eles são considerados triploblásticos e bilaterais. E como que é a alimentação desses indivíduos? Eles se alimentam de material em suspensão, em sua maioria fitoplâncton. E essa alimentação, ela se dá através desses tentáculos ciliados, como mostrado aqui na figura. Então a água, ela entra nesses tentáculos, e esse animal vai capturar as partículas em suspensão, muito provavelmente os fitoplânctons. O trato digestivo desses indivíduos, ele é em formato de U, como vocês observarem na figura. Então você tem de um lado a boca e do outro lado termina o ânus. Aqui tem uma foto esquemática mostrando dois organismos, dois indivíduos diferentes. Nessa figurinha aqui dá para a gente ver os tentáculos. Aqui é uma colônia, são vários indivíduos. Aparentemente parece um só, mas são vários indivíduos. Então alimentação. Eles apresentam um trato digestivo completo, que eu mostrei na figura anterior, que eles apresentam ânus, boca e ânus. E eles apresentam enzimas digestivas que vão auxiliar na quebra dessas partículas menores para serem absorvidos no estômago ou no intestino. Eles apresentam uma epiderme celular. Vocês podem observar, são várias celulazinhas, umas ao lado das outras. E uma cutícula aí composta por mesenquima que vai auxiliar na sustentação desses indivíduos. A excreção, ela se dá tanto por protonefrídeos, quanto o protonefrídeos, que a gente apresenta estruturas chamadas de bulboflama, quanto por células que estão presentes na parede do estômago, que podem auxiliar nesses processos de excreção. Com relação às trocas gasosas, eles não apresentam um aparelho, uma organela específica, então são realizados por difusão. E o sistema nervoso é uma massa ganglionar, composta por nervos. Aqui a gente pode observar, um gangliozinho. E os nervos que apresentam ao longo desse indivíduo todo. Esses músculos do pedúnculo, eles podem auxiliar esses organismos a se balançar de um lado para o outro, nesse balanço, mudar de posição. E com relação à reprodução, eles podem apresentar reprodução do tipo assexuada, que no caso, o mais comum é que ocorra por brotamento, como vocês podem observar na figura número A, aqui em cima, que a gente já viu em outros grupos de animais também, até os próprios quinidários, que realizavam o brotamento, a reprodução por brotamento. A maioria deles são hermafroditas, os dois sexos podem estar presentes no mesmo indivíduo, mas também existem alguns indivíduos geóicos, que apresentam sexos separados, distintos. E a fecundação, ela ocorre de uma maneira interessante. O macho vai liberar os espermatozoides na água, esses espermatozoides vão entrar na fêmea e vai fertilizar os ovos dela. E é assim que ocorre a formação do zigoto, do embrião. Em algumas espécies, o embrião é retido dentro do ovário, que aí a gente se questiona se seria um tipo de viviparidade que esses indivíduos podem sofrer. Viviparidade é quando ocorre o desenvolvimento do embrião dentro da fêmea, como ocorre, por exemplo, em humanos. Então, o questionamento seria um tipo de viviparidade que esses organismos podem apresentar, porque o embrião é retido dentro do ovário, mas não por muito tempo. E a larva, ela pode ser tanto planctônica, ela vive flutuando, os indivíduos planctônicos são aqueles que flutuam nas águas, ou bentônicos, fixos ao substrato aquático. Aqui nós temos uma foto de um organismo representando vários, uma colônia. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje, passando aí pelas principais características dos grupos acantocefala e entoprócta. Então, é isso, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Música 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 Música